Existem várias maneiras de plantar orquídeas. Você pode cultivar orquídeas em vaso plástico, em cachepô, toquinhos de madeira ou pode fazer lindos arranjos para preencher o seu ambiente de cultivo, enfeitar a sua casa e ter mais facilidade para cultivar orquídeas. É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Eu espero que você ame esse conteúdo e faça igual. Não se esqueça, se gostar de tudo, deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal se for novo por aqui, porque tem muito conteúdo e muito conteúdo ainda vem para facilitar seu cultivo. Deixe um comentário também desde já. Quero saber o que você vai achar desse vídeo todinho e vem comigo. Antes de tudo, eu quero que você entenda a bênção de Deus na minha vida. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Teve um dia que eu nem sonhava em ter sítio, orquidário estufa, grande, muitas plantas. Era tudo um sonho. Até que Deus fez virar realidade. Então, toda vez que eu filmar, mostrar, eu sempre agradeço. Eu agradeço você por estar aqui comigo também, fazendo parte desse plano de Deus para a minha vida, que é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Falado tudo isso, olha que lindos são esses arranjos que eu fiz recentemente aqui com plantas que são traseiras, cortes de plantas que entorceraram em vasos. Então, olha só, eu dividi as plantas e aqui eu tenho todos esses quatro troncos de acássia negra. A acássia negra é uma madeira nativa aqui da minha região. Ao redor aqui do condomínio tem muita acássia negra, muita. Então, aqui no condomínio, como tem casas sendo construídas, como a minha está sendo construída, por exemplo, quando a gente vai fazer uma construção, a gente faz a poda das árvores, a coisa retirada por completo. Lembrando que eu estou em um condomínio que ele é cercado por reservas ambientais. Aqui nós temos permissão para fazer essa construção e retirar essas árvores. Ao redor, não. Então, sempre que é feito essa poda das árvores, eu tenho acesso a tudo isso que iria virar lenha aqui na região. Então, olha só, eu peguei um vaso grande, plástico, que poderia ser de concreto também, que até fica mais pesado. E aqui dentro, bem de perto, ó, aqui dentro eu enchi com cimento e brita, ó, concreto, ó, cimento e brita. Coloquei a madeira dentro e esperei secar. Pronto, ficou certo o arranjo. Ela não vai apodrecer porque ela não está em contato com a umidade. O que eu recomendo que você não faça é colocar terra, colocar um monte de pedaço de madeira, de pau podre, porque isso vai acabar apodrecendo a madeira que vai ficar aqui. Tem que ser concreto, porque aí fica bem firme com o tempo mesmo. Eu fiz uma cama com esfagno, olha, em cima desse concreto, para quê? Para o concreto não ficar aparente, ficar esteticamente mais agradável, e porque esse esfagno, olha só, as plantas são molhadas à noite. Olha como que ele permanece úmido com o tempo e essa umidade é que traz frescor para as plantas e não deixa o calor aqui desidratar. Com o tempo, você que me acompanha aqui no canal, que é inscrito, que está se inscrevendo agora para ficar no canal, você vai ver junto comigo que essas plantas vão enraizar bastante, vão brotar e todas as raízes aqui, elas vão descer bastante, se entrelaçar pela madeira e vão procurar essa umidade, porque orquídea ama a umidade, orquídea odeia ficar molhada, mas a umidade, o frescor, ela gosta bastante, porque isso hidrata ela e é hidratação que faz orquídea brotar. Gravou essa dica? Se não tem umidade no ambiente, a sua orquídea não brota. E se ela não brota, não tem raiz nova e não tem flor. Você precisa que as suas orquídeas brotem. Então, molha bastante o ambiente, permita que fique úmido, e aí todas as suas orquídeas vão responder a esses cuidados. Então, aqui eu coloquei várias orquídeas diferentes, várias híbridas de catleia, várias espécies. Eu sempre vou ver floração aqui. Ficou pesado o arranjo. Eu tenho que fazer muita força para levantar. Ficou pesado. Isso não vai facilitar que caia, que tombe, que quebre broto. É assim que tem que ficar. E aqui eu tenho vegetal de tudo quanto é jeito. Tem vegetal mais verde, tem vegetal mais escuro, tem vegetal assim, olha. Super pigmentado da genética de Rose Whisper, que são flores rubras, bem escuras. Olha essa folha, como que ela é roxa, linda. Olha como que há pigmentação. Olha a espata, como que ela é muito pigmentada. Todas as raízes, olha, foram preservadas. Está vendo quanta raiz tem aqui? Eu não picotei raiz, deixei só a risuma, porque cada raiz de orquídea que você corta, é um dia de vida a menos seu, e dela também. Então não corte a raiz, raiz é vida. Lembre-se sempre disso, e poupe a tesoura nesse momento aí. Todas as raízes estão aqui, olha. Quanto mais raiz eu deixo, melhor é para o desenvolvimento dela. Mais rápido ela vai se desenvolver. E aí está aqui, de que maneira que eu cuido dessas plantas? Mangueira para molhar todo mundo, abundantemente. Marcos, como que é feito a adubação dessa planta? Igual de todo mundo, pulverização. Numa máquina, numa bomba, no borrifador, se for o que você usa para mim. Eu que tenho mais de 5 mil orquídeas, não consigo usar borrifador. Eu uso um tonel, uma bomba grande, um motorizado. E aí, olha, para todo mundo. É super fácil. Marcos, e depois que essas plantas crescerem, elas vão enraizar, vai ficar uma junto com a outra? Normal. Assim como ficaria na natureza, numa árvore. Nasce um monte de orquídeas juntas, elas formam toceiras. E está lindo. As raízes vão se abraçar, as plantas vão crescer. Quando essas plantas aqui crescerem muito e virarem toceiras, eu posso pegar uma tesoura de corte, cortar as frentes dela e fazer um novo arranjo com os cortes da planta. E aí eu vou desafogando a planta, vamos dizer assim, né? Aliviando ela no crescimento. Todas as plantas aqui são adultas. Todas, ó. Todas são cortes de plantas adultas, traseiras. Então, todas elas vão brotar e florescer rapidamente. Não tem desculpa, não tem dificuldade, está tudo certo. Olhando todas as plantas, olha como que é fácil você fazer isso em casa. Cada vaso desse daqui, meu, tem um preço aqui. Aqui, ó. Tem um com preço. Vem cá ver de pertinho comigo. Cada vaso desse me custou R$12,99. Agora que você já viu, até vou tirar para ficar esteticamente melhor, né? Ninguém tem que botar preço nas coisas. Mas você já viu, ficou excelente. Um pouco de cimento. Com brito, eu comprei um saco de cimento custou R$20,00. Fiz tudo isso e ainda sobrou mais de meio saco de cimento. Perdão. A madeira eu tenho de graça aqui. Essa é a cássia negra. Mas quais madeiras você vai usar? Eu não vou citar para você. Porque aqui no canal Marco Rino Orquídeas, nós temos uma playlist chamada Madeiras para Orquídeas. Nessa playlist, eu falo para você sobre mais de 20 tipos de madeiras recomendáveis para você plantar orquídea que você vai achar na sua cidade, no seu estado aí sem dificuldade. Então, você quer esse conhecimento? Assiste os vídeos da playlist que vai te ajudar bastante. Garanto para você que é super barato fazer isso. As orquídeas você já tem. Se não tiver, você vai providenciar e vai se lembrar do seguinte. Pensou em ter plantas lindas para a sua coleção? Eu tenho um site de vendas de todas as minhas plantas escolhidas a dedo aqui por genética para ser parte da sua coleção. www.marcojuniororquídeas.com.br é o meu site de vendas. Entra lá que eu tenho certeza que você vai gostar. No rodapé do site lá embaixo tem o telefone WhatsApp de vendas que você também pode chamar se tiver alguma dificuldade para que a sua compra seja concluída. Gostou de tudo isso daqui? Se você fizer eu vou pedir para você tirar uma foto e postar lá no grupo Marcos Júnior Orquídeas no Facebook para todo mundo ver. Também pode postar no Instagram e me marcar que eu quero repostar e te dar os parabéns. Marcos Júnior Orquídeas é o meu Instagram. Me siga lá esteja comigo e vai ser bem legal. Informação importante para nada passar despercebido nesse vídeo. Vem cá ver comigo uma coisa. a gravidade que nós temos tudo que sobe não desce isso vai favorecer e desfavorecer a orquídea também. Por que vai favorecer? Porque pela gravidade aqui embaixo vai acumular mais umidade. Vai ficar molhado não vai? O esfagno mais umidade. Para essas plantas aqui embaixo vai ser excelente. Para essas plantas que estão aqui em cima que vão secar rapidamente vai ser ruim. Então você tem que prestar bastante atenção no momento de cultivo das plantas para que elas não desidratem. Molha bastante no momento da rega. Eu faço como? Eu venho molho todos os arranjos aí eu molho todas as minhas orquídeas desse lado aqui das bancadas. Terminei essa bancada eu molho de novo esses arranjos aí eu molho todas as plantas nessas bancadas aqui terminei de molhar essas plantas eu volto aqui por último molho todos os arranjos e aí eu desligo a mangueira e acabou. Entende que eu molhei três vezes? Justamente para dar tempo dela sempre ir se hidratando cada vez mais e não desidratar. Se você simplesmente fizer e largar para lá vai dar ruim. E olha tem que usar o esfagno. o esfagno que é esse musgo aqui ele serve para reter umidade porque a madeira ela é muito seca. Se você simplesmente pegar a orquídea e colocar na madeira e amarrar não dá certo. A planta não tem como se hidratar a madeira vai secar a orquídea vai chupar aqui água. Chupar é uma maneira fácil de você entender e de eu explicar também. Uma maneira bem didática. Então tem que ter esfagno isso daqui você que cultiva orquídeas precisa ter. Por que que você precisa ter? O médico não tem o bisturi dele? O dentista não tem o que ele usa para profissão? A manicure não tem os esmaltes alicate tudo? Você que cultiva orquídea tem que ter tesoura tem que ter esfagno tem que ter amarrilho para amarrar tem que ter um pulverizador bom não é verdade? Então providencie isso se você não tem ainda e tudo fica mais fácil. Eu acho que não faltou dizer nada agora eu quero saber de você o que você achou tchau até o próximo vídeo like nesse vídeo se inscreva no canal deixa comentário fica bem e aí tchau 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 tchau